O prefeito de Rolândia, no Paraná, participa do seminário Novos Gestores e busca orientações para a sua gestão. Ele que assumiu o mandato por nove meses e foi reeleito, tem um grande desafio. E conta para nós quais são os principais destaques da sua gestão e aquilo que o senhor tem como prioridade. Então, eu acho que a partir desse segundo mandato, dá para dizer que é um segundo mandato, apesar do primeiro mandato bem curto. Eu acho que diante de todas essas dificuldades de repasse do governo federal, principalmente, eu acho que a prioridade é afinar a gestão, qualificar a gestão, trazer para todos os secretários tudo aquilo que tem de mais novo, tudo aquilo que tem de mais de qualidade, para que a gente consiga aproveitar os recursos que são repassados e tentar, no final das contas, fazer mais com menos. A gente sabe que, pelo menos por um bom tempo, pelo menos nesse primeiro ano do segundo mandato, a expectativa de melhora dos repasses não é tão boa. Então, o ideal é tentar qualificar a gestão, fazer com que cada secretário afine a sua maneira de gerir os recursos, para que a gente consiga atingir a população da melhor maneira possível. No fundo, é fazer mais com menos. É a TV Portal CNM na cobertura do Seminário Novos Gestores. É a TV Portal CNM na cobertura do Seminário Novos Gestores.